Na primeira página, a direção e os colaboradores do Correio da Manhã Canadá desejam a todos os anunciantes, leitores e comunidade em geral um feliz dia do Canadá. Desilusão, falta de pontaria elimina campeão europeu. Trudeau e Costa vão celebrar virtualmente o Portuguese Heritage Month. Alunos luso-canadianos refletem sobre a herança portuguesa. E em Portugal, 1.327 alunos estão em isolamento. Na página 6, o Governo de Ontário antecipa a entrada na etapa 2 do Plano de Reabertura para 30 de Junho, conforme anunciado pelo Premier Doug Ford. Na página 10, alunos luso-canadianos refletem sobre a herança portuguesa. Iniciativa foi da Federação de Empresários e Profissionais Luso-Canadianos. Na página 29, Justin Trudeau e António Costa vão celebrar virtualmente o Portuguese Heritage Month. Os primeiros ministros canadiano e português juntam-se online no dia 30 de Junho. Na página 32, em Portugal, 1.327 alunos estão em isolamento. Confirmada a infecção pelo novo coronavírus de 78 alunos, o que obrigou ao isolamento de 52 turmas em várias escolas do Algarve. Nas páginas 36 e 37, no Desporto, falta de pontaria tira Portugal do Europeu. Seleção Nacional perdeu por 1-0 diante da Bélgica e pela primeira vez não ultrapassou os oitavos de final de um Campeonato da Europa. Na página 16, Portugal diz adeus ao Euro 2020. Despedida da seleção lusa do Campeonato da Europa foi também lamentada na comunidade luso-canadiana em Toronto. Correio da Manhã Canadá, todas as terças-feiras, mais perto de si.